Oi pessoal, hoje eu estou aqui no centro de recepção de visitantes da Itaipu novamente. Dessa vez eu vou fazer o passeio do refúgio biológico. Já estou aqui com o meu adesivo coladinho, esperando o horário de embarque. Já vou pedir para você deixar o seu like, o seu comentário e acompanhar esse vídeo até o final. O refúgio biológico Bela Vista, que é o passeio que eu vou mostrar para vocês hoje, fica dentro da Itaipu Nacional. Esse passeio é uma trilha de 2km que a gente faz caminhando e nela a gente pode conhecer todos os projetos socioambientais que a Itaipu Nacional oferece. Como eu já disse para vocês, fica dentro da Itaipu Nacional e para chegar até lá a gente precisa pegar um transporte lá no CRV. Esse transporte leva a gente até essa trilha, faz a trilha caminhando, depois ele busca a gente lá novamente para trazer até o CRV. Cheguei no refúgio biológico, agora eu vou começar a caminhada. Cheguei no refúgio. Em um dos momentos da trilha, a gente passa por um local que a gente consegue ver vários animaizinhos. Esses animais se machucaram na natureza por algum motivo, foram encontrados machucados e foram trazidos aqui para o refúgio biológico. Aqui eles são tratados. Se for possível, eles são soltos na natureza de novo, senão eles ficam mantidos. Pessoal, então esse foi o nosso passeio no refúgio biológico Bela Vista. Essa é uma ótima opção para quem está vindo para Foz com criança. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, deixem o seu comentário também e continuem acompanhando a gente aqui nas outras redes sociais. Se tiver qualquer dúvida sobre esse passeio ou quiser comprar o seu ingresso com pressinha especial, é só entrar em contato com esse número que está aqui embaixo. O pessoal da Como vai te atender e vai te dar todos os descontos. Um beijo e até o próximo vídeo.